Bom, a disciplina está estruturada em quatro unidades. Na unidade 1 nós vamos tratar das informações contábeis, na unidade 2 do sistema contábil, na unidade 3 do regime de caixa e regime de competência, na unidade 4 nós vamos tratar da análise das demonstrações financeiras. Unidade 1, informações contábeis. Bom, eu passei para vocês uma regra de aprendizado da disciplina contabilidade, que eu acho que se vocês seguirem essas regras, com certeza vocês vão ter um bom aproveitamento na disciplina. A primeira é realizar a leitura do material didático. Na plataforma vocês têm a postila da disciplina contabilidade geral, então eu recomendo que vocês leiam toda a postila. Nessa postila também tem atividades, a cada unidade tem uma atividade de aprendizado, então realizem as atividades. E terceiro, postar as atividades na plataforma, estão abertos dois fóruns, vocês têm um prazo para postar as atividades, então cumpra esse prazo, realizem as atividades. Bom, para a gente falar de contabilidade, é muito interessante a gente começar com as formas de organização das entidades. As entidades que utilizam a contabilidade. Então, essas formas de organização, elas estão distribuídas em três setores. No primeiro setor, envolve o governo. Então, as entidades pertencentes ao primeiro setor, o objetivo delas é o quê? Obter recursos através da arrecadação de tributos, ou então prover um bem à sociedade. Então, a prefeitura do município, ela é um exemplo de primeiro setor. No segundo setor, nós temos as empresas privadas. Então, inclui todas as entidades que visam obter resultados financeiros para os seus proprietários. Essas entidades, elas visam a maximização da riqueza dos seus proprietários. Uma rede de supermercado é um exemplo do segundo setor. No terceiro setor, nós temos as entidades não governamentais, como as associações e as fundações. Então, elas têm finalidade de fornecer algum bem ou serviço, geralmente, a pessoas carentes. No exemplo, nós temos a Fundação Bradesco, que tem muitos projetos sociais para atender aos anseios da sociedade. Bom, então, para cada entidade dessa, independente do seu tipo de organização, existe uma exigência contábil. Então, isso nós vamos ver a seguir. Primeiro, antes de continuar com as exigências, eu quero conceituar a contabilidade para vocês. A contabilidade, ela é fundamental, principalmente para o administrador, porque vai subsidiá-lo no processo de tomada de decisão. A contabilidade, ela fornece os relatórios mais completos e ela apresenta o resultado das decisões tomadas no passado. Então, e com o passar do tempo, o governo começou a se utilizar da contabilidade para arrecadar impostos e tornou obrigatória para todas as empresas. Então, todas as movimentações possíveis de mensuração monetária, quer dizer, tudo aquilo que você tem como atribuir um valor monetário, um valor em dinheiro, elas são registradas pela contabilidade. Então, a contabilidade, o que ela faz? Ela reúne todos esses dados e apresenta na forma de relatório e entrega aos interessados em conhecer a situação da empresa. Os usuários das informações contábeis. Nós temos dois tipos. Os primeiros usuários internos, são aqueles que estão dentro da empresa. São os administradores que planejam, que executam, que controlam as atividades da instituição. Nos usuários externos, nós estamos, obviamente, são aquelas pessoas que estão fora da entidade, né? Por exemplo, as autoridades fiscais. Elas acompanham os dados fornecidos pela contabilidade para determinar um padrão mais justo de tributação e fiscalização também dos impostos. Então, é importante nós observarmos que o interesse de cada tipo de usuário externo pode ser divergente. Por exemplo, a fiscalização, o interesse dela é em fiscalizar e arrecadar atributos. Um exemplo, a Secretaria Municipal de Fazenda, ela controla a arrecadação do ISS. Então, o interesse dela é voltado ao imposto sobre serviços. A Receita Federal, ela já tem outro interesse. Ela precisa dessas informações contábeis que elas sejam apresentadas na forma do regulamento do imposto de renda. Os investidores, eles querem conhecer a situação econômica e financeira da empresa por interesse em fazer parte da sociedade. Então, para cada tipo de usuário existe um interesse diferenciado. Então, nesse universo de usuários, quem nós podemos citar? Os fornecedores, os bancos, os sindicatos, os investidores, os funcionários, os concorrentes, o governo e qualquer outra pessoa que tem interesse em conhecer a situação econômica e financeira de uma instituição. Essa informação prestada pela contabilidade, ela é feita em um determinado período. Geralmente, esse período, que é o exercício social, ele corresponde a um ano. Então, através de um instrumento denominado demonstrações financeiras, que ele vai conhecer o resultado das atividades da empresa. Essas demonstrações, nós temos as três básicas que prestam as informações aos usuários, é o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa. O balanço patrimonial, ele vai apresentar o ativo, passivo e o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, os bens que a empresa possui, os seus direitos, que são os valores a receber e as suas obrigações. As obrigações com terceiros e as obrigações com os proprietários. A demonstração do resultado do exercício, ela vai apresentar o resultado das operações. Quer dizer, se essa empresa teve lucro ou prejuízo. E a demonstração do fluxo de caixa vai apresentar a movimentação financeira, como é que foi movimentado o recurso financeiro na empresa. Então, a finalidade da demonstração do resultado do exercício é mostrar como o desempenho da atividade indica, quer dizer, o resultado por um determinado período de tempo. Então, aí vocês têm um exemplo de demonstração do resultado da empresa Ondas do Mar. Então, essa é a estrutura da demonstração. Primeiro, nós temos as receitas, isso é um padrão, receitas de 50 mil. Depois, nós diminuímos todas as despesas que ocorreram na empresa, encontramos o lucro líquido do período. Essa é uma forma bem simplificada de demonstração. Lá na frente, vocês vão ter um detalhamento maior, porque existem outros itens que são inseridos na demonstração. Isso aqui é só uma iniciação, uma demonstração do resultado do exercício. Depois, o balanço patrimonial. Então, ele é composto por ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo é aquele que vai contribuir para a riqueza, onde encontramos a aplicação dos recursos. Quer dizer, o recurso entra na empresa e ele é aplicado no ativo. Então, o ativo, ele é a aplicação de recurso, onde a empresa aplicou o recurso. O passivo compreende as obrigações, as dívidas assumidas pela empresa junto a terceiros. Quer dizer, aqui nós vamos encontrar o capital de terceiros que financiou a atividade empresarial. E o patrimônio líquido é o capital próprio, que representa o investimento que foi feito pelos sócios junto à empresa. Então, no ativo, como eu já disse, nós encontramos a aplicação dos recursos. Então, os ativos mais comuns, aqueles que nós encontramos em quase todas as demonstrações financeiras, que nós encontramos em vários balanços patrimoniales, são terrenos, computadores, valores a receber de clientes, dinheiro em caixa, as mercadorias que serão vendidas, no caso da indústria, matéria-prima. Então, tem outros vários itens. Então, esses são os mais comuns. E nós encontramos também os bens, são os bens e os direitos da empresa. Então, tudo que ela tem de bem e tudo que ela tem a receber. O passivo, ele também é denominado exigível ou exigibilidades. Exigível representa que será cobrado, que será exigido, que a empresa tem que pagar. Então, nele estão os valores que representarão o pagamento, pois são as dívidas assumidas pela empresa. Então, no passivo, estão todos os valores que representarão o pagamento. É aquilo que a empresa tem que pagar, porque foi uma dívida que ela assumiu. Então, como exemplo, nós temos um empréstimo bancário, que foi contraído pela empresa, ela vai ter que pagar. Se ela comprar prazo de algum fornecedor, vai gerar um pagamento. Então, vai ser exigido. E aí, nós temos o exemplo de balanço patrimonial, também da empresa Ondas do Mar. Então, aqui vocês observam, do lado esquerdo, nós temos o ativo. Do lado direito, nós temos passivo e patrimônio líquido. Então, olha aqui, caixa, despesas antecipadas. E observem que o balanço é como se fosse uma balança, porque os dois lados têm que ser iguais. Então, no ativo eu tenho 42 mil, onde eu apliquei o recurso. No passivo e patrimônio líquido também tem os 42 mil, que é onde eu fui buscar o recurso. Então, o ativo, ele é dividido em circulante e não circulante. No ativo circulante, nós temos aqueles valores que irão ser transformados em dinheiro em curto prazo. Esse curto prazo significa o quê? Até o final do exercício seguinte. Então, imagine que nós estamos no dia 31 de dezembro, foi levantado o balanço patrimonial. Então, tudo que vai ser transformado em dinheiro até o final de 2015 é ativo circulante. Então, é dinheiro ou aquilo que vai ser transformado em dinheiro até o exercício seguinte. Por exemplo, os valores a receber de clientes. Se eu estou com um balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2014, e o vencimento desse direito foi em 2015, isso vai ser considerado circulante. Por quê? A empresa vai receber até o final do exercício seguinte. E o não circulante são aqueles valores que serão transformados após o término do exercício social seguinte. Então, se eu estou com um balanço de 2014, 2015 é circulante, o que for transformado em dinheiro de 2016 pra frente, seria o ativo não circulante. Composição do passivo é a mesma coisa. Só que, considerando que vai ser a data de vencimento para a empresa o quê? Pagar. Não é o que ela tem a receber, é o que ela tem a pagar. Então, se eu tenho dívidas, considerando ainda que eu tenho um balanço patrimonial encerrado em 2014, se as minhas dívidas foram vencer em 2015, isso é passivo circulante. Se ela for vencer a partir de 2016, é passivo não circulante. Já o patrimônio líquido, ele é uma obrigação, mas ele não é uma obrigação exigível, não tem data de vencimento. Então, esse patrimônio líquido é composto por aqueles investimentos que foram feitos pelos sócios. Por exemplo, o sócio integralizou o capital, ou seja, ele transferiu do seu patrimônio para o patrimônio da empresa um capital. Então, isso não tem data de vencimento. Isso aí só vai, o capital só vai diminuir se esse sócio quiser se retirar da empresa, né? Se ele quiser retirar aquela parte que ele integralizou. Nós temos ainda, como fonte de informação, a demonstração do fluxo de caixa. Então, ela detalha a movimentação dos recursos financeiros na empresa, que inclui o caixa e o equivalente de caixa. Então, é dinheiro. O que é o equivalente de caixa? O dinheiro que está em banco, aquelas aplicações de curtíssimo prazo também é considerado uma equivalência de caixa. Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela vai apresentar toda a movimentação financeira, né? Como que se movimentou o recurso financeiro na empresa. Aí, nós temos um modelo de demonstração do fluxo de caixa. Então, aí nós temos recebimento de clientes, pagamento de salário, pagamento de seguros, pagamento de aluguel. Então, isso é o fluxo de caixa das atividades operacionais. Essa atividade operacional são aqueles itens que estão diretamente relacionados à atividade da empresa. Por exemplo, a venda de mercadorias, ela está relacionada ao negócio da empresa. Então, ela é uma atividade operacional. Agora, no fluxo de caixa, também nós temos as atividades de investimento, que são aqueles investimentos que a empresa fez pra dar continuidade às suas atividades. A compra de computadores, isso é uma atividade de investimento. E temos também as atividades de financiamento, que é por onde que o capital entrou na empresa. Então, a gente tem aqui aumento de capital, que foi aquele valor que foi entregue pelos sócios. E a captação de empréstimos junto às instituições financeiras. Então, essas são atividades de financiamento. Então, observem que a demonstração do fluxo de caixa, ela é estruturada, levando-se em consideração três atividades. Atividades operacionais, relacionadas aos negócios da empresa. Atividade de investimento, que foram os investimentos realizados pela empresa. E as atividades de financiamento, que está relacionada à captação de recursos. Que pode ser através dos sócios ou através de terceiros. Então, quando vocês... Esse caixa e equivalente existentes no final do período, isso aqui é o saldo de caixa que consta lá no balanço patrimonial. Então, se você está estruturando a demonstração do fluxo de caixa, e esse valor apresentado ao final, ele não for igual ao saldo que consta no balanço da conta caixa, é porque tem algum item que não está correto na estruturação da sua demonstração. Bom, então nós verificamos até agora que geralmente as informações são prestadas aos usuários através de três demonstrações financeiras. O balanço patrimonial, a demonstração do restado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. Existem ainda outras demonstrações financeiras e também relatórios que podem subsidiar os administradores, os gestores, no processo de tomada de decisão. As demonstrações, nós temos as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, o balanço social, a demonstração do valor adicionado e o balanço social. Como relatórios, além de outros tantos, nós temos o relatório de administração e o relatório da auditoria. As notas explicativas, gente, elas não são consideradas nem demonstrações financeiras e nem relatórios contáveis. A demonstração financeira é uma explicação acerca das demonstrações que foram apresentadas. A demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essa demonstração, ela vai apresentar as mutações que ocorreram nas contas que compõem o patrimônio líquido. Um exemplo, a conta capital social, ela faz parte do patrimônio líquido. Então, se houve alguma mudança no valor dessa conta, no saldo dessa conta, a demonstração das mutações do patrimônio líquido vai apresentar. A demonstração do valor adicionado. Então, ela tornou-se obrigatória a partir da Lei nº 1638, de 2007, para a sociedade anônima de capital aberto. Então, nessa demonstração, é importante para saber como a riqueza gerada foi distribuída. Então, quanto a empresa adicionou de valor para a sociedade. O balanço social é uma informação que apresenta a contribuição da empresa para a sociedade em termos de geração de emprego, benefícios concedidos, movimentações sociais, política de defesa dos direitos das parcelas menos valorizadas pela sociedade, entre outros aspectos. O balanço social, ele é bem extenso o balanço. Então, vai ser o número de empregos, quanto de salário ele pagou, quais foram os benefícios que ele concedeu à sociedade. Então, esse é o balanço social. Já os relatórios, nós temos o relatório de administração. Então, esse relatório de administração, ele é um instrumento de apresentação dos resultados. Então, ali, os administradores, eles vão justificar esses resultados que foram apresentados relacionados ao desempenho da entidade, as perspectivas de administração. Então, sua leitura pode indicar a visão dos administradores em relação à entidade. O relatório de auditoria, ele indica a veracidade das informações que são apresentadas nas demonstrações contábeis. Então, ele vai dizer se os procedimentos contábeis, eles foram obedecidos. Então, no relatório de auditoria, o que você deve tomar cuidado é se esse relatório, ele apresenta alguma ressalva ou reprova de valores apresentados. A gente vê muitos casos aí de instituições. Não sei se vocês lembram do Banco Sul-Americano, né? O relatório de auditoria, as demonstrações contábeis dele, as demonstrações financeiras não estavam de acordo e isso levou ao banco praticamente à liquidação. Visto tudo, nós vamos ver agora os pressupostos básicos da contabilidade, né? Então, nós temos aí que a contabilidade de uma entidade é geralmente produzida e divulgada segundo dois pressupostos básicos, né? O regime de competência e a continuidade. O regime de competência, ele diz que os valores, que todos os eventos, eles devem ser considerados quando eles, eles devem ser registrados quando eles ocorrerem. Por exemplo, se eu vendo a prazo para receber daqui a 30 dias, esse evento, pelo regime de competência, eu tenho que registrar no momento em que eu realizei a venda e não no momento em que eu for receber a venda. Então, os eventos, todos devem ser registrados pela contabilidade no momento que eles ocorrerem, independente do seu pagamento ou do seu recebimento. O da continuidade, o Conselho Federal de Contabilidade, ele diz o seguinte, quando uma demonstração contábil é preparada, um dos pressupostos é de que a entidade continua existindo no futuro. Então, não existe previsão de que irá reduzir de forma expressiva suas operações ou até mesmo encerrar as atividades. Este pressuposto é importante, pois se reflete na forma de medir os elementos que compõem as demonstrações da entidade. Gente, aqui nós chegamos ao final da unidade 1, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa unidade. Nós vamos dar prosseguimento com a unidade 2, que é o sistema contábil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho